Sem camisa Não está na mão E aí 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 Marinho faz as ondas aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai ter uma viatura de apoio para condição no cidadão pela 388 tamanho com detido mic 2 E aí Sem camisa desceu dois, afundou, tá, pra cá, ele entrou no mato aqui, então, lotado. Coloca aí no canto aí, ó, só coloca ele sentado no seu, no seu banho. E a perna não segue. Quer ir ver? Por gentileza, um apoio ao Márgico Alfa. E no trajeto da Moia, o condição de um indivíduo, aqui dois. Devanta a cabeça aí. Vamos ver se tirou já. Nunca foi preso, não? Quanto tempo está no tráfico aí, faz tempo? Segurou agora com o cara aí de uma barrigada, senhor. Segurou? Como é que você segurou com o radinho na mão? Ah, mas eu peguei o bagulho na sua mão, não foi? Comigo. Ah, então... Vou negar. Então aí sim. Aí você vai falar o que você vai falar pro delegado que não é seu. Mas comigo estava na sua mão, não estava? Radinho estava na sua mão, não estava? Agora se é usuário, já problema é seu. Fala seu nome completo aí. Valeu. Muito bom. Tchau, tchau. E aí E aí